Tudo bem, senhores, nós vimos as regras. Protejam-se o tempo todo. Sigam minhas instruções. Vamos manter limpo. Podem tocar as luvas se desejarem agora. Ele é técnico pra caramba também, cara. Não é só potência. O jeito que ele vai armando é ele. O gancho de esquerda, o gancho de esquerda. Tão brutal o assassino. E ele bloqueia chutes tão bem contra qualquer pessoa, cara. Se você olhar pra perna esquerda dele, quando ele tá lutando, quando ele tá pisando pra frente, ele bloqueia tudo. É, ele tá bloqueando todos aqueles chutes na panturrilha. Mas isso foi um problemão na luta. Ele tinha conseguido alguns chutes brutais na panturrilha? É, logo cedo. Ele deu uns 5 ou 6 naquele primeiro round pesadão. Aquilo é pesado pro punho dele, porra. Eu conheci ele quando ele lutou com o Strickland. E o punho dele é tipo, literalmente, os meus dois juntos. Era tão grande, mano. E eles são compridos. É, são como punhos compridos. Só um cara grandão. O puta destaque dele. Eu nunca vi um igual.